Qual que você prefere, Ivan? Qual que você prefere? Essa aqui ou essa aqui? A vermelhinha. A vermelhinha? Eu também prefiro essa daqui. Você quer ganhar uma bicicleta igual a essa pra você perder gordurinhas? Aqui na EasyHelp você vai encontrar por que você vai ganhar pra perder gordurinhas. Na compra dos pacotes que nós vamos te passar, ou você ganha a bicicleta, ou você ganha um scanner de mesa de presente. Tá no custo isso aí, não? Não tá no custo. Não tá no custo? Não tá no custo? É presente mesmo? É presente mesmo. É brinde mesmo? É brinde. Tem certeza? Absoluta. Então vem pra cá, vem pra cá que você vai encontrar o que você precisa em suprimentos de informática e vai encontrar também, olha, jogos, vai encontrar muita coisa legal. Esse pacote aqui, vamos começar falando, é um pacote 300 com instruções MMX. Com 32 MB, HD 3.2, para de vídeo 2 MB, kit multimídio 36 de velocidade. Já acompanha a impressão da Xerox, 6C com 3D de garantia, tá? Legal, preço. R$ 1.599 ou 1 mais 15 de R$ 149,26. Comprou, ganha a bicicleta ou o scanner de mesa. É mesmo? Agora continua aí que ele vai se transformar num Pentium 2333. Com 32 MB, HD 3.2, placa de vídeo de 8 MB, kit 36X, fax 56K, monitor de 14 e já acompanha a impressão da Xerox também. Quanto? R$ 1.999 ou 1 mais 15 de R$ 186,60. Comprou, vai ganhar o quê? Uma bicicleta ou um scanner de mesa. Aham, preço bacana pra você. Você quer uma filmadora? Então filme quanto você quiser, tem um preço muito legal. Quanto você tem dessa daqui, João? R$ 90. R$ 90? R$ 90. Não perde tempo não, vem pra EasyHelp, você vai ganhar a bicicleta, vai perder gordurinhas, vai andar na Vila Carrão, na Conselheiro Carrão, onde você quiser. Segunda e sexta-feira, das 9h às 22h, sábado das 9h às 20h, domingo das 10h às 18h, na Avenida Conselheiro Carrão, 3190 na Vila Carrão. Telefone? 218-2297. Tá? Vem. 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 Vem.